Teoria Geral do Processo, este é o tema do Saber Direito desta semana. A professora Gabriela Oliveira Freitas, doutoranda em Direito Processual e assessora no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, fala sobre o Direito Processual e o novo Código de Processo Civil. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo, mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto.just.br. Você sabe também, pode estudar pela internet, acesse o site www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas, estou acompanhando vocês no nosso curso de Teoria Geral do Processo, em que estamos abordando principalmente os Institutos Processuais, Ação, Jurisdição e Processo, na perspectiva do novo Código de Processo Civil, promulgado no último dia 15 de março de 2015. Nós já estamos chegando ao final do nosso curso, já analisamos o conceito de processo, já analisamos como vai ficar o processo nessa nova perspectiva do novo Código de Processo Civil e principalmente nessa nova perspectiva constitucional que está caminhando para se concretizar desde 88. Também analisamos os princípios desse processo. Na última aula nós vimos o que é jurisdição, compreendendo como um dever do Estado de resolver os conflitos que lhe são apresentados ou de administrar os interesses privados quando for necessário, no caso da jurisdição voluntária. E por fim, encerramos com o nosso último Instituto Processual, que compõe a trilogia estrutural do processo, que é a ação. A ação é um dos direitos também incluídos no texto constitucional decorrente do próprio acesso à jurisdição. Quando se fala em acesso à jurisdição, automaticamente se fala do direito da parte de movimentar o judiciário, de buscar no judiciário uma resposta para o seu problema. Então, quando o texto constitucional traz que nenhum direito violado ou ameaçado vai ser excluído da apreciação do judiciário, automaticamente se conclui que a parte tem o direito de levar ao judiciário o seu conflito. A parte tem o direito de exercer a ação, de buscar o direito de ação no judiciário. Então, esse direito de ação também vai ter diversas compreensões distintas ao longo do tempo, de forma a chegar no conceito mais adequado ao panorama democrático. Inicialmente, quando a ação começou a ser estudada por Savigny, que elaborou a teoria civilista da ação em 1850, ele tratou da ação como um direito privado. Ele não tratava ainda o processo como um âmbito do direito público e, automaticamente, o direito de ação também era tratado como um direito privado e ele criou a chamada teoria civilista ou teoria imanentista. Para Savigny, o direito de ação estava totalmente vinculado ao direito material. Não existiria direito de ação sem direito material correspondente. Para Savigny, somente seria possível buscar uma solução de um conflito no judiciário caso aquele conflito decorresse de norma de direito material prevista na legislação. Não existindo direito material, também não existiria direito de ação. Então, ele cria um sério problema tratando da ação dentro do direito privado. Ele impossibilita discussões sobre questões novas. Ele impossibilitaria, por exemplo, uma discussão que aconteceu recentemente no direito brasileiro, referente a casamento em união estável de homossexuais. Se não existe legislação garantindo o direito material para que homossexuais se reúnam em união estável ou para que se casem, também não seria possível propor uma ação com esse objetivo. Então, a partir desse exemplo, fica bastante claro o porquê da teoria de Savigny estar errado, porque ele não tratava das possibilidades que extrapolavam a legislação. Não existia direito material, não existia direito de ação. O direito de ação era imanente ao direito material, quando, na verdade, o direito de ação pode ser utilizado inclusive para reconhecimento de um direito material que ainda não exista. Ele vai servir para reconhecer um direito material existindo na legislação ou não. Então, nem sempre o direito material vai ser prévio ao direito de ação. Na maioria das vezes, ele vai ser posterior ao direito de ação. Então, exigir que ele seja prévio limita a possibilidade da parte de buscar o judiciário, limita a possibilidade de exercício do direito de ação. Na tentativa de resolver o problema apresentado pelo Savigny de definir o que era ação, dois alemães entraram numa discussão bastante profunda do que seria a ação e ficou bastante conhecida polêmica envolvendo o Winscheid e Mitter, em que eles buscaram definir o que seria a ação. Ao contrário de Savigny, que falava que o direito de ação era um direito, não era um direito concreto, ele era um direito que dependia do direito de ação, ele era vinculado ao direito material, o Winscheid e Mitter vão quebrar essa perspectiva e vão tratar de forma diferenciada da minha pretensão, que é o direito material, e da minha ação, que é o meu direito de movimentar o judiciário. Quando eles diferenciam a ação de pretensão, eles criam a teoria autônoma da ação, falando que a ação não depende mais do direito material. Então, nesse momento, já chega uma situação de aceitação de um conceito que já é compatível com as nossas diretrizes atuais, compreender a ação desvinculada do direito material. Então, a ação vai ser um direito subjetivo da parte de buscar o judiciário, independentemente da existência de um direito material. Posteriormente, VAR também veio tentar estudar o direito de ação e trouxe um retrocesso à polêmica que já havia sido desenvolvida entre o Winscheid e Mitter, quando ele determina que o direito de ação vai depender, na verdade, de uma sentença favorável no processo. Só vai existir direito de ação para VAR quando houver sentença favorável. É a chamada teoria concretista da ação, que trata a ação como um direito concreto, um direito subjetivo da parte, porém concreto. Um direito também público, desde o Winscheid e Mitter se retira a ação do âmbito do direito privado e passa para o direito público, porém, o que era antes abstrato, independentemente do resultado final do processo, passa a ser concreto. Só vai existir direito de ação para VAR diante de uma sentença favorável. E aí surge o problema da ação para VAR. O que existe antes da sentença? E o que existe quando a sentença for desfavorável, quando o pedido inicial do autor for julgado improcedente? Para o VAR, não existe absolutamente nada. Então, o direito de ação só vai existir depois que ele for efetivamente exercido. Eu vou procurar o judiciário primeiro, apresentar o meu conflito ao judiciário. Se ele for resolvido favoravelmente, aí eu tive o exercício do direito de ação. Obviamente que isso é completamente incompatível com a noção de ação que nós temos. Não é possível que eu considere que só houve ação ao final do processo, quando, na verdade, a ação já representa o primeiro momento em que a parte decide movimentar o judiciário. tentando resolver o retrocesso trazido por VAR, Dengencoop e PLOS trouxeram uma nova resolução para o problema. Eles passaram a tratar da ação como um direito subjetivo da parte, um direito público incondicionado e abstrato. Eles vão tratar da ação como um direito de movimentar o judiciário incondicionalmente. Não importa o resultado, não importa se vai ser favorável ou não para o autor ou para o réu, o simples ato de movimentar o judiciário, de exercer o direito de disponibilidade da ação, de buscar uma resolução de conflitos, já será suficiente para que haja o exercício do direito de ação. Nessa mesma linha, vale mencionar o uruguaio Eduardo Coutur, que já mencionava também a ação como um simples direito de petição. Ou seja, a ação é o meu direito de pedir ao judiciário que resolva, que tutele o meu direito violado ou ameaçado. Então, a ação vai ser um direito incondicionado de buscar a resolução de um conflito ou administração de um interesse privado por meio da atividade jurisdicional. Dessa forma, fica bastante claro que a teoria concretista, assim como a teoria civilista, estão equivocadas. Eu não dependo de um resultado do julgamento e eu não dependo da prévia existência de um direito material. Esse direito de movimentar o judiciário vai ser incondicionado. Todavia, apesar da clareza da teoria desenvolvida por Dengenkolb Plus, Libman, um dos professores que veio ao Brasil e influenciou a nossa elaboração do Código de Processo Civil de 73, também desenvolveu uma teoria da ação. Ele concordava que a ação fosse um direito de movimentar o judiciário. Todavia, ele tratou esse direito de movimentar o judiciário de forma condicionada. Libman criou condições para o exercício do direito de ação. Então, Libman cria a chamada teoria eclética da ação, que foi adotada pelo legislador na elaboração do Código de 73 e também vai ser repetida agora no Código de 2015, com algumas pequenas alterações. Segundo a teoria eclética da ação de Libman, o direito de movimentar o judiciário é público, é um direito subjetivo, ele é um direito abstrato, porém ele é condicionado à existência de condicionantes da ação, que a nossa literatura jurídica vai chamar de condições da ação. Segundo o Código de Processo Civil de 73, são três as condições da ação previstas, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade para agir e interesse processual. O nosso novo Código de Processo Civil, agora de 2015, exclui, dentre as condições da ação, a possibilidade jurídica do pedido. Essa possibilidade jurídica do pedido, a exclusão dela do texto processual, se justifica, primeiramente, pelo fato de que o próprio Libman reconheceu o seu equívoco antes de morrer, corrigindo as últimas edições de suas obras, para excluir a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, compreendendo que quando, na verdade, se diz que um pedido é juridicamente impossível, não se está analisando condição da ação, se está analisando questão de mérito. No direito processual, se dividem as discussões, dentro da atividade jurisdicional, em questões preliminares e questões de mérito. As questões preliminares são aquelas questões que vão ter que ser analisadas antes da análise do mérito, antes da análise do próprio pedido formulado pela parte. Elas terão que ser analisadas previamente e são questões de interesse processual, são questões de natureza processual, quando no mérito, discutem-se questões de natureza fática, se discute o próprio direito da parte e não mais se discutem questões processuais. Então, as condições da ação deveriam ser questões processuais, mas a possibilidade jurídica do pedido se inclui como questão de mérito. Ao reconhecer que um pedido é juridicamente impossível, automaticamente se reconhece que ele é também improcedente. Sendo um pedido improcedente ou juridicamente impossível, não é possível mais incluir essa questão como condicionante do exercício do direito de ação. Por isso, o legislador brasileiro corrigiu o equívoco que permaneceu na legislação desde 1973 até 2015, excluindo a possibilidade jurídica do pedido da natureza de condição da ação. O Código de Processo Civil de 2015 prevê no seu artigo 17 que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Ele nada menciona sobre a possibilidade jurídica do pedido. Ele trata somente da questão do interesse e da legitimidade para agir. Ou seja, excluiu-se a possibilidade jurídica do pedido. Uma outra questão interessante de observar é que ele não mais menciona condições da ação. Ele fala, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. O que pode levar a uma reflexão sobre a caracterização desses dois elementos como condicionantes da ação. O Código, quando fala, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, ele não está tratando de condição da ação. Ele não está condicionando a ação esses dois elementos. Então, quando eu retomo o texto constitucional, eu observo que ele diz, nenhum direito violado ou ameaçado será excluído da apreciação do judiciário. Ou seja, ele prevê o direito de ação sem condicionantes, sem qualquer condição. E aí volta-se na teoria abstrata de Dengen-Kolb Plus, que fala que o direito de ação é incondicionado. Ou seja, não existe qualquer condição para o exercício do direito de ação. O que vão existir são elementos estruturais da ação. Então, é preciso revisitar esse conceito de condição da ação e deixar de tratá-lo como condicionado, porque a própria Constituição não faz. A Constituição não cria qualquer condicionante. Muito pelo contrário, ela traz uma amplitude desse direito de ação, falando que nenhum direito ameaçado ou violado vai ser excluído da apreciação do judiciário. Ou seja, o direito de ação é amplo e não possui condicionantes. Da mesma forma, o legislador observou isso muito bem na redação da Lei 13.105, Novo Código de Processo Civil, e não tratou como são condições da ação. Ele tratou para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. O que leva à compreensão de que interesse e legitimidade podem ser compreendidos como elementos estruturais da ação. São elementos que fazem parte da compreensão do direito de ação e que não necessariamente condicionam o direito de ação, que vai ser não mais condicionado, mas incondicionado, como pretendiam Dengen-Colpe e Plus. Vamos agora à nossa primeira pergunta. Qual é o motivo de a possibilidade jurídica do pedido ter sido excluída do texto do novo CPC como condição de ação? Inicialmente, é importante lembrar, como estávamos mencionando, que as condições da ação não mais existem numa perspectiva democrática. Ou seja, não existem mais elementos que condicionam o exercício da ação. Além disso, a própria possibilidade jurídica do pedido, por ser uma questão meritória e não uma questão preliminar, ela vai ser excluída dessa parte preliminar da análise do processo. Nesse primeiro momento em que o direito de ação é exercido, é apresentado para o judiciário uma demanda, um conflito, a necessidade de uma tutela jurisdicional. Se ela já é excluída da apreciação do judiciário em razão de uma impossibilidade jurídica do pedido, quer dizer que aquele pedido já foi julgado improcedente. Além disso, é importante ressaltar que impossibilidade jurídica do pedido é um conceito extremamente vago e que a possibilidade jurídica dos pedidos podem ser alteradas ao longo do tempo. Dependendo de questões tecnológicas, de questões sociais, como por exemplo, hoje, dá-se muito como exemplo, a questão da propositura de ação para reconhecer propriedades de um terreno na lua. Isso seria juridicamente impossível. Hoje sim. Daqui a 50 anos, não se sabe. Como já mencionamos nessa aula, a questão de casamentos de homossexuais. Há 10 anos, se isso fosse discutido no judiciário, pedido juridicamente impossível. Hoje em dia, apesar de não ter previsão legislativa, não é mais. Então, se eu excluo a possibilidade de apreciação do direito em razão da impossibilidade jurídica de um pedido, eu estou excluindo também a possibilidade de crescimento social, de modificação da compreensão da sociedade a partir do direito. Então, permanecer a possibilidade jurídica do pedido poderia ocasionar um estagnamento da sociedade reconhecida pelo próprio direito. poderia ainda ocasionar a discussão de questões de mérito no momento inicial do processo, sem que sejam observados todos os elementos essenciais para a estrutura do processo, todas as garantias fundamentais do processo. Por isso, é essencial que o processo se desenvolva mediante contraditório, ampla defesa, isonomia, fundamentação das decisões. Se o processo é encerrado logo no começo, não há ampla defesa. Se o pedido é reconhecido como juridicamente impossível, não se permite a parte que demonstre a sua possibilidade. Então, como o próprio Lieberman já tinha se arrependido da sua criação, de incluir a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação, o legislador agora também corrige o erro que permaneceu de 1973 até o ano de 2015 no nosso texto processual. Os outros dois elementos estruturais da ação, vou chamá-los assim daqui para frente, não mais de condições da ação, são interesse processual e legitimidade para agir. Compreenderemos interesse processual como algo que seja útil e necessário. Não se deve levar ao judiciário questões que não sejam úteis e necessárias para as partes. Aquilo que eu não preciso do reconhecimento do judiciário, eu não tenho necessidade que o judiciário resolva um conflito. Se eu não tenho necessidade, eu não tenho interesse. Se aquele provimento jurisdicional, ao final, não vai ter qualquer utilidade, eu também não tenho interesse. É preciso que o procedimento e o provimento final sejam úteis e necessários para as partes. Aí sim, haverá a figura do interesse processual. Em relação à legitimidade para agir, o Código de Processo Civil trazia, no Código 73, em seu artigo 6, e no novo agora em seu artigo 18, falando que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio. O que significa que, para que eu possa pedir algo ao judiciário, o direito violado ou ameaçado tem que ser meu. Eu não posso transferir essa legitimidade para outra pessoa, a não ser em virtude de lei. Se não houver previsão legislativa da transferência da legitimidade, ela não pode ser transferida. Só pode pedir que se pare a ameaça ou lesão ao direito à própria pessoa que sofreu a ameaça ou lesão. Não é possível que eu vá ao judiciário pedir o divórcio dos meus pais. O direito não é meu, quem é casado é meu pai e é minha mãe, eu não. Então, eu não tenho legitimidade para pedir ao judiciário um direito que não é meu. Todo mundo que se casa tem, por lei, o direito de se divorciar. Quem não se casa não tem o direito de pedir o divórcio dos outros. Quem não participa daquela relação matrimonial não tem legitimidade para pleitear o divórcio. Vamos supor também que determinados dois vizinhos, dois vizinhos meus, estão tendo um conflito de propriedade em relação à construção de uma cerca. Aí eu vou ao judiciário porque eu estou cansada de ver os dois vizinhos brigando. Não é direito meu, não é o meu direito de propriedade que está sendo ameaçado ou violado, é o direito dos meus dois vizinhos. Só eles têm legitimidade para a propositura da ação. Então, artigo 6º do Código de 73 e artigo 18 do Código Atual. Ninguém poderá pleitear em nome próprio de direito alheio, salvo mediante autorização legal. Quando o Código traz essa ressalva mediante autorização legal, ele já traz duas classificações distintas da legitimidade. Uma legitimidade ordinária e uma legitimidade extraordinária. A legitimidade ordinária significa que a própria pessoa está pleiteando direito seu em nome próprio. A legitimidade extraordinária é quando se permite que um terceiro pleiteie em nome próprio direito alheio. Normalmente, por exemplo, o Ministério Público vai pedir a reparação de um dano ambiental a toda uma comunidade, a toda uma sociedade, um determinado município que sofreu um dano ambiental, ele vai tutelar o direito coletivo daquela comunidade. Ou seja, ele vai pedir em nome próprio, vai ajuizar a ação constando ele mesmo como autor, mas pedindo o direito de reparação do dano ambiental daquela comunidade. pedindo, em nome próprio, direito alheio. Isso porque o Ministério Público tem autorização legal para pleitear a reparação de danos coletivos, tem autorização legal para atuar em prol dos direitos coletivos. Então, nesse caso, o Ministério Público pode fazer. Ou ainda, quando o Ministério Público pode propor uma ação buscando um direito de um menor sem representante legal para que esse menor receba medicamentos, por exemplo. Esse menor não tem capacidade processual sozinho, então ele não pode propor uma ação. Ele não tem representante legal para suprir a sua falta de capacidade processual. A única saída que ele tem é buscar alguém que vai tratar de direitos individuais homogêneos, que, no caso, o Ministério Público, mediante expressa autorização legal. Então, o próprio Código já indica essa diferenciação entre legitimação ordinária e legitimação extraordinária. Vou dividir a legitimidade para agir nesses dois aspectos. Então, eu tenho uma diferenciação de quando eu posso pedir em nome próprio o meu próprio direito e quando eu não posso pedir em nome próprio, quando eu posso pedir em nome próprio direito alheio. Em relação ao interesse processual, ainda é interessante comentar que o artigo 19 trata de forma um pouco mais detalhada o interesse processual do que era tratado na legislação anterior. Esclarecendo, o interesse do autor pode limitar-se à declaração de existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Não significa que eu preciso de reconhecer um direito. Eu já tenho um direito reconhecido, mas eu preciso reconhecer uma relação jurídica relacionada àquele direito. Um casal, por exemplo, que se casou, mas não consta da certidão de casamentos, registro da separação da divisão de bens, do regime de comunhão de bens ou de separação. Para que conste, eles podem pedir judicialmente a correção daquele registro. Então, eu vou declarar a existência de uma relação jurídica ou o modo de ser dessa relação jurídica que já existe e vai haver interesse nesse caso. Uma outra hipótese que vai haver interesse e que antes não ficava claro é que se pode propor uma ação que vai se limitar à declaração de autenticidade ou da falsidade de um documento. O que significa que não mais eu preciso de haver uma ação futura para discutir a utilização daquele documento. Eu posso propor ação para discutir tão somente se ele pode ser considerado verdadeiro ou se ele pode ser considerado falso. Então, o próprio código já vem e esclarece algumas questões relacionadas ao interesse processual para que não haja dúvidas de quando existe esse interesse processual. Para que não fique uma interpretação vaga do que seria esse interesse processual. Então, para que eu proponha uma ação, eu vou ter dois elementos estruturais no novo Código de Processo Civil e não mais três condicionantes como existia no Código de 73. Terei legitimidade e interesse, sendo essa legitimidade dividida em ordinária e extraordinária, devendo sempre levar em conta que a legitimidade extraordinária sempre decorre de lei. Ela não decorre de vontade das partes. Eu não posso transferir para uma pessoa o direito de propor a ação em meu nome. Ela tem que decorrer de autorização legislativa. Também tenho que levar em consideração que o legitimado extraordinário é a parte do processo. Se ele está propondo a ação em nome próprio, para pleitear direito alheio. Ou seja, ele é parte daquele processo judicial. Ainda que a pretensão final, ainda que o provimento jurisdicional, ainda que a tutela pretendida seja em nome de terceiro. Quem vai propor a ação no caso de legitimidade extraordinária é considerado parte. Ou seja, ele é responsável pela observância dos princípios da boa-fé processual. Ele é responsável por garantir o rápido andamento do processo. Ele é responsável por eventuais custas e despesas processuais. No caso do Ministério Público, não, que é isento de custas. Mas vamos supor uma associação, um sindicato que também pode atuar como legitimado extraordinário. Não é o terceiro que vai receber o direito, que é responsável por custos do processo. Mas sim, o legitimado extraordinário. Além disso, é importante considerar que a coisa julgada vai atingir o terceiro nesse caso. Nos casos de legitimidade extraordinária, ainda que esse terceiro não seja parte, ele submete aos efeitos da coisa julgada. Porque a tutela jurisdicional pretendida foi postulada em seu favor. E ainda vale destacar que, caso seja reconhecida a falta de legitimidade da parte que propôs a ação, não há qualquer impedimento para que aquele que seja considerado legitimado proponha novamente a mesma demanda. Não há extinção com resolução de mérito pela falta da legitimidade extraordinária, autorizando que seja utilizada no futuro a legitimidade ordinária. Então, a partir dessa aula, conseguimos compreender o direito de ação como um direito incondicionado de movimentar a jurisdição, abandonando por completo a teoria do Liebman. Na verdade, a teoria do Liebman somente vai ser considerada para resgatar dela os dois elementos estruturais da ação, legitimidade e interesse, mas não mais tratando-os como condicionantes da ação, mas como elementos essenciais para a compreensão do direito de ação, que vai ser considerado incondicionado. Retomamos a teoria de Degenkolb Plus e também de Eduardo Couture para tratar do direito de ação como um direito de petição, o direito de buscar no judiciário a tutela de algum direito violado ou ameaçado, que vai ser um direito incondicionado. Vou movimentar a jurisdição sem qualquer condição, já que essa jurisdição vai ser inafastável, basta que eu apresente o conflito, basta que eu exerça o meu direito de ação a partir do princípio da disponibilidade, então não vai haver qualquer limitação ao exercício do direito de ação. Até porque falávamos na última aula sobre o amplo acesso à jurisdição. Se esse acesso é amplo e ele é exercido por meio do direito de ação, não se justifica a existência de condicionantes. Então vamos tratar esses condicionantes agora, nessa perspectiva democrática, a partir da Constituição de 88 e agora, ainda mais garantido pelo texto processual de 2015, como elementos estruturais da ação. Então, a partir dessa compreensão, se torna um pouco mais clara a compreensão do direito de ação, nessa perspectiva democrática. Se torna um pouco mais evidente que esse direito de ação vai depender tão somente do exercício do direito da parte de movimentar o judiciário, não existindo mais qualquer condicionante, não existindo mais qualquer limitação para o seu exercício. Também comentamos sobre a questão da possibilidade jurídica do pedido, que foi excluída do novo Código, não é mais tratada nem como elemento estrutural da ação e muito menos como condição da ação, já que abolimos da nossa discussão o termo condições da ação. Então, teremos agora legitimidade e interesse. O interesse compreendido como a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional e a legitimidade compreendida como a autorização para a propositura da ação, seja porque eu estou pleiteando o direito meu, ou seja porque eu, terceiro, estou pleiteando o direito alheio mediante autorização legal. Vamos para a nossa segunda pergunta. Como se relacionam os três elementos da trilogia estrutural do processo? Ao longo do nosso curso de teoria geral do processo, nós abordamos três elementos que vão compor a trilogia estrutural do processo. Processo, ação e jurisdição. Quando começamos a tratar de processo, nós chegamos à conclusão de que ele vai ser compreendido no contexto democrático como um instrumento de garantias fundamentais, como um mecanismo posto à disposição do cidadão para exercer efetivamente os seus direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Quando tratamos de jurisdição, compreendemos que a jurisdição é um dever do Estado de prestar a tutela jurisdicional. de resolver algum conflito que lhe foi apresentado, um direito inafastável. E na aula de hoje, compreendemos o direito de ação, tratado agora como um direito incondicionado de movimentar a jurisdição, de forma a pleitear a resolução de conflitos. Então, precisamos relacionar esses três elementos, já que eles precisam estar intimamente relacionados para que possamos compreender o processo democrático. Isso significa que eu vou utilizar do meu direito de ação, vou buscar o direito de ação, eu vou apresentar ao judiciário a minha petição, apresentando a minha demanda, apresentando o meu conflito, demonstrando para o judiciário o porquê de eu precisar de uma tutela jurisdicional, demonstrando que eu possuo interesse e legitimidade para pleitear a tutela jurisdicional. Então, por meio do direito de ação, eu vou pleitear o exercício da jurisdição. A partir do momento em que eu apresento a minha petição ao judiciário, eu já estou chamando o judiciário para que exerça a jurisdição. Então, a ação vai ser um mecanismo adequado para fazer com que a jurisdição aconteça. E essa jurisdição só vai poder existir se observado o processo, o devido processo legal, o processo com todas as suas garantias fundamentais. Então, a jurisdição se desenvolve a partir de uma estrutura processual democrática que só vai ser iniciada mediante o exercício do direito de ação. Então, ficam extremamente vinculados esses elementos, se todos compreendidos a partir da mesma perspectiva, a partir do mesmo modelo de Estado. Então, vamos tratar o direito de ação com o mecanismo de movimentar a jurisdição por meio do processo. E aí surge a vinculação entre os três elementos. Surge a vinculação entre processo, ação e jurisdição e fica, sim, composta a trilogia estrutural do processo. Diante dessa composição, consegue-se perceber como vai se desenvolver todo o processo democrático. Ou seja, é necessário inicialmente a manifestação da parte, já que consta lá do artigo 2º do novo Código de Processo Civil, que o processo vai se iniciar mediante iniciativa da parte e vai se desenvolver em razão de impulso oficial, o que significa que eu preciso que a parte movimente o judiciário que estava inerte. Eu tenho dois princípios envolvidos nesse momento, o princípio da disponibilidade e o princípio da inércia da jurisdição. Se o judiciário está inerte, ele está aguardando que lhe seja apresentada alguma demanda. Então, por meio do direito de ação, do exercício da ação, eu levo a apresentação do meu conflito, da minha demanda, da minha necessidade de tutela jurisdicional para apreciação do Estado. E aí surge um terceiro princípio, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A partir do momento em que eu apresentei o meu conflito ao judiciário, ele não pode mais se eximir do julgamento, ele não pode mais se eximir da prestação da atividade jurisdicional. Ele fica obrigado a cumprir a sua função da jurisdição. Ele fica obrigado a prestar o serviço público de prestação jurisdicional de forma eficiente. E aí surge, em seguida, todos os outros princípios processuais. A partir do momento em que o Estado assume a função de jurisdicional, ele não pode mais afastá-la, ele não pode negá-la, não pode se excusar de prestá-la. Começa-se a observância de todos os outros princípios abordados na terceira aula. Devido ao processo legal, isonomia, ampla defesa, contraditório e fundamentação das decisões. A partir do momento em que a parte apresentou sua petição inicial ao judiciário, o judiciário tem a função de chamar a parte contrária para compor a demanda, para compor a relação processual, garantindo assim o contraditório, garantindo que vai haver uma posição do autor e uma posição do réu, garantindo também que essas duas partes vão atuar em situação de isonomia processual, em condições idênticas no processo, em condições de simétrica paridade para exercer esse contraditório. Significa também que as duas partes terão mecanismos para exercer a sua ampla defesa, também de forma isonômica. Se uma parte apresentou a petição inicial, a outra tem direito de resposta. Se uma parte apresenta um documento, a outra parte tem direito de se manifestar sobre um documento. Se uma parte pode produzir prova, a outra também pode. Se uma parte pode ouvir tantas testemunhas, a outra parte também pode ouvir as mesmas tantas testemunhas. Se uma parte pode produzir prova pericial, a outra também fica autorizada a produção de prova pericial. Ao final, com a sentença, se uma parte pode interpor recurso, porque está insatisfeita, a outra parte, desde que também tem interesse em reformar a decisão judicial, também pode interpor o recurso que considerar adequado, recurso cabível para aquele momento. Então, a partir dessa trilogia estrutural do processo, é possível verificar de forma clara a estruturação de todo o procedimento. A partir de todos esses elementos, é que eu vou desenvolver atividade jurisdicional, observando o processo constitucional, a inafastável disciplina principiológica do processo constitucional. Ou seja, não vai haver processo, não vai haver atividade jurisdicional no Estado Democrático de Direito sem a observância das garantias fundamentais previstas no texto constitucional. Então, é de extrema relevância perceber a vinculação entre esses três elementos, perceber como eles vão estruturar o processo, perceber como eles são os pilares que vão reger toda a atividade processual e todo o estudo de direito processual. A partir daí, todo o estudo de direito processual deve observar essas matrizes, deve observar a compreensão desses três elementos a partir da disciplina principiológica constitucional, a partir dessa principiologia trazida pelo Estado Democrático de Direito. Não vai haver democracia se a ação for compreendida, por exemplo, como a partir da teoria concretista, dependendo de uma sentença favorável. E aí, não vai existir direito de ação. Não na amplitude em que existe hoje. Também não vai haver democracia se compreendermos a jurisdição como um poder do Estado, já que quem vai ter poder em todo o aspecto da atividade estatal vai ser o povo. Então, mesmo no processo jurisdicional, eu retiro o poder do Estado e o transfiro para o povo. Não há mais poder do Estado nem na atividade jurisdicional, a não ser aquele emanado do próprio povo. Ou seja, o povo vai conferir ao judiciário o seu dever de julgar, vai exigir dele que julgue por meio do direito de ação, que nessa perspectiva democrática precisa ser compreendido como um direito incondicionado. não se justifica a criação de condições da ação. Não se justifica a criação de elementos que vão limitar o exercício do direito de ação. Então, a partir da compreensão desses três elementos, todo o processo civil, e não só o processo civil, como mencionado em aulas anteriores, fica estruturado. Esses elementos, como devido processo legal, como amplos direitos de ação, vão servir também para outros âmbitos do processo. Essa ampla participação popular deve abranger todo e qualquer processo, seja ele executivo, legislativo, jurisdicional, administrativo. Então, vou ampliar a participação popular para que haja, de fato, a democracia, principalmente no processo jurisdicional, porque o processo jurisdicional é aquele em que não há participação do povo na sua estruturação. O povo não elege representantes no processo jurisdicional. O povo não elege juízes. Os juízes, como já dito na aula anterior, dependem da observância do princípio da investidura. Eles dependem da garantia de que eles vão exercer a sua função jurisdicional mediante aprovação em concurso de provas e títulos ou mediante nomeação no cargo por escolha, por eleição do próprio órgão julgador ou, no caso dos tribunais superiores, por indicação do presidente. Não sendo investido da jurisdição, não é possível que exerça atividade jurisdicional. Então, percebe-se que não há participação popular na escolha do julgador. Somente há participação popular no ato de provimento. Há participação popular no ato do Estado de decidir algum conflito. E vai haver essa participação popular iniciada pelo direito de ação, que é o momento em que a parte vai convocar o judiciário para exercer a jurisdição, que não vai ter a opção de se eximir dessa função. Também vai haver participação popular no desenvolvimento dessa atividade jurisdicional por meio do processo constitucional. O processo vai se desenvolver mediante estrita observância do contraditório. As partes vão precisar observar devidamente o contraditório e o juiz vai precisar observar esse contraditório na hora de fundamentar a sua decisão. Então, cria-se assim um elo de ligação bastante estreito e bastante visível entre os três elementos da trilogia estrutural do processo que serão essenciais para a compreensão do processo nessa perspectiva democrática que temos desde 1988 em que estamos tentando concretizar o Estado democrático de direito, principalmente por meio do processo jurisdicional que, como já dito, vai ser o mecanismo de inclusão de minorias no processo de decisão estatal. Vai ser a inclusão e a participação daqueles que nem sempre podem participar das decisões da maioria. Aqueles que não são maioria podem participar do processo jurisdicional. Eles vão ter amplo direito de ação, vai ter amplo acesso à jurisdição e vai ter a garantia da observância do processo constitucional, da disciplina principiológica constitucional, que vai garantir ao processo ampla participação de todos os interessados. Então, a partir dessas considerações tecidas nas últimas aulas, é possível analisar o Código de Processo Civil promulgado agora em 2015 com vigência para 2016, inicia-se a sua vigência em 2016, a partir de um ano da Bacácio Ledes, ou seja, de 15 de março de 2016, de forma que será possível criticar o Código, analisá-lo de forma crítica, analisá-lo por uma perspectiva decorrente da sua matriz teórica que ele mesmo prometeu adotar, qual seja o processo constitucional, a teoria constitucionalista do processo, o que fará, o que tornará possível compreendê-lo a partir do Estado Democrático de Direito, já que o surgimento desse novo Código, essa nova previsão legislativa, decorreu da extrema necessidade de vincular o processo à Constituição e não só o processo, mas todos os três elementos que compõem o processo, processo, jurisdição e ação. Então, compreendendo o processo, jurisdição e ação a partir dessa perspectiva do Estado Democrático de Direito, consegue-se analisar se o novo Código de Processo Civil atende ou não a sua pretensão de adotar a teoria constitucionalista do processo como marco teórico. Adotando essa teoria como marco teórico, presume-se que toda legislação nova tem extremo interesse, tem a grande pretensão de se adequar à perspectiva democrática, tem a grande pretensão de trazer para o procedimento jurisdicional a participação popular, a fiscalização popular, a participação dos interessados na formação do mérito processual e aí tornar o processo jurisdicional também democrático. Não só democratizar as outras esferas de atuação do Estado, mas também o processo jurisdicional, aonde essa participação, como já dita, é um pouco mais crítica, tendo em vista que não há representantes do povo no judiciário. Mas agora o próprio povo passa a ter voz dentro do judiciário, podendo se manifestar mediante contraditória para a defesa, mediante o exercício incondicionado do direito de ação e mediante o direito de exigir do Estado a prestação da atividade jurisdicional. Então vamos à nossa terceira pergunta. Por que a legitimidade processual e interesse de agir devem ser tratados como elementos estruturais da ação e não como condições? Como estávamos tratando os direitos de ação nessa perspectiva democrática, esse direito de ação não pode mais ser condicionado, tendo em vista que a própria Constituição trata do direito de ação de forma ampla, prevendo que não haverá exclusão da apreciação do judiciário de qualquer ameaça ou lesão ao direito. quando a Constituição fala de qualquer ameaça ou lesão ao direito, significa que qualquer problema que a parte queira levar ao judiciário, ela pode apresentá-lo. Então, interesse e legitimidade não vão mais ser condições da ação, não são elementos condicionantes, ausência de legitimidade de interesse não vão impedir o exercício da ação, mas vão compor esse exercício. até porque o direito de ação eu exerço a partir do momento em que eu levo a minha pretensão ao judiciário. Então, a partir do momento em que eu apresento para o judiciário a existência de um conflito, a existência de um direito ameaçado ou de um direito violado, significa que eu já exerci o meu direito de ação. Caso haja uma extinção do processo sem resolução de mérito, não quer dizer que eu não exerci o meu direito de ação. caso seja reconhecido que faltaram algum dos elementos como interesse processual ou legitimidade processual para agir, não significa que a parte deixou de exercer o direito de ação. Significa que ela exerceu equivocadamente o direito de ação. Exerceu sem precisar da tutela jurisdicional ou exerceu sem ter legitimidade para pleitear uma tutela jurisdicional. Mas ela exerceu o direito de ação. se é um direito incondicionado de movimentar o judiciário e ele foi movimentado ainda que para negar o meu pedido por falta de algum dos elementos, não é condição da ação. Só haveria condição se eu não pudesse exercer o direito de ação de forma alguma em razão da ausência desses elementos. Como eu posso exercer os direitos de ação e o judiciário é inclusive obrigado a me dar uma resposta ainda que seja para falar falta legitimidade ou falta interesse processual eu tenho o efetivo exercício do direito de ação. Então não é condicionante porque condicionante é aquele elemento anterior ao direito de ação. É aquele elemento que precisa existir para que o direito de ação exista. Então na verdade não vão ser tratadas como condicionantes mas como elementos estruturais porque o direito de ação vai ter na sua estrutura legitimidade e interesse como o próprio código de 2015 agora traz para postular em juízo é necessário legitimidade e interesse. O próprio código já traz o conceito adequado de processo que é postular em juízo para que eu possa pleitear algo ao judiciário eu preciso ter legitimidade e interesse. Eu preciso ter na estrutura desse meu pedido na estrutura do meu direito de petição legitimidade para agir ou seja pedir o meu direito em nome próprio ou como terceiro pedir o direito de outro em nome próprio caso devidamente autorizado por lei. Se devidamente autorizado por lei eu posso pleitear o direito ao judiciário mediante exercício do direito de ação. Então essas anteriormente chamadas condições de ações vão ser tratadas dessa perspectiva democrática de uma forma nova como elementos estruturais da ação. Prezados chegamos então ao final do nosso curso de teoria geral do processo ao longo desse curso nós tivemos a oportunidade de debater temas de extrema relevância para a compreensão do direito processual em sua perspectiva democrática tivemos a oportunidade de abordar o conceito de processo o conceito de ação e o conceito de jurisdição dentro da teoria geral do processo para permitir todo o desenvolvimento dos estudos de direito processual a partir dessa perspectiva nova trazida pela constituição de 88 e somente regulamentada na legislação processual agora em 2015 a relevância dos estudos de direito processual principalmente de teoria geral do processo está a identificar quais são as matrizes teóricas que embasam a construção de uma legislação e que embasam uma decisão judicial para que seja possível criticar essa legislação de analisá-la de forma crítica analisá-la de forma a buscar a sua coerência com a matriz teórica que ela pretende abordar também fazer o mesmo com uma decisão jurisdicional abordar essa decisão de forma crítica possivelmente apontando falhas equívocos aporias buscando algum erro na decisão jurisdicional pela inobservância da matriz teórica que deveria ter sido adotada se eu compreendo teoria geral do processo surge agora uma possibilidade infinita de analisar os elementos de direito processual sejam eles legislativos sejam eles referentes da prática judicial sejam eles referentes da ciência do processo mediante uma perspectiva crítica havendo essa perspectiva crítica análise do processo foge agora da dogmática não existe mais aquele saber jurídico pronto que já vem devidamente construído e entregue ao estudante de direito cabe ao estudante de direito nos estudos de direito processual buscar analisar todos os institutos sempre de forma crítica de forma a buscar falhas ou de buscar as melhorias trazidas pela nova legislação sem se vincular ao estudo da dogmática jurídica mas sim vinculando-se sempre à crítica para que ele possa acostumar-se a pensar sobre a legislação para que ele possa se acostumar a questionar determinada decisão judicial então por meio do estudo desses três elementos incluindo os princípios processuais incluindo ainda esse novo direito processual trazido pelo Código de Processo Civil agora de 2015 torna-se possível analisar todo o direito processual de forma crítica espero que tenha contribuído com os estudos dos senhores espero que tenham aproveitado a oportunidade de estudar um pouco mais sobre teoria geral do processo essa disciplina que é essencial para a compreensão de todo o sistema jurídico e é essencial para o desenvolvimento mais aprofundado de todo e qualquer estudo jurídico espero que tenham se divertido e agradeço muito pela atenção de senhores obrigada você tem dúvidas sobre o assunto então não perca tempo mande um e-mail para a gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br você sabe também pode estudar pela internet acesse o site www.tvjustiça.jus.br e aí 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 e aí